Vou começar, então, eu com a apresentação, com tópicos de interconexão. E depois abordaremos outros temas que têm a ver mais com a segurança de roteamento. E nesses tópicos vão me ajudar, Erika e Nico. A ideia do tutorial é expor temas e, de tanto em tanto, faremos pausas para responder a consultas e perguntas. Se tiverem dúvidas, então, enquanto formos falando, vocês podem ir colocando as perguntas no painel de perguntas e respostas. E nós responderemos, então, quando fizermos uma pausa. Eu ia falar sobre interrupções, era mais para Erika e para Nico. Se quiserem interromper ou fazer algum comentário, me avisam. E a gente vai com essa dinâmica. A ideia é que o tutorial sirva para trocar conhecimentos. E se tiverem algum comentário, podem fazê-lo. Começamos. A ideia aqui é começar explicando como é a interconexão na internet. Descrever, então, como é encaminhado o tráfego hoje. Em geral, temos as redes, os provedores de conteúdo, conteúdo que queremos acessar, e redes que estão mais focadas em dar conexão aos usuários, que, em geral, são provedores de acesso. A internet é uma interconexão de sistemas autônomos de diferentes organizações. Aqui vemos ISPs, que têm provedores de trânsito, os provedores de conteúdo, também terão provedores de trânsito, e estão todos interconectados através dos sistemas autônomos. O que acontece quando um provedor de conteúdo tem sucesso e começa a ter muito tráfego? Ele vai ter que ampliar o seu tráfego, a sua capacidade. Vai crescer nos seus links e vai ter que ampliar a sua conexão. À medida que esse tráfego for crescendo e o consumo dos usuários também aumentar, os provedores ou ISPs de acesso vão ter que ampliar os seus links com os provedores de trânsito. Eventualmente, isso pode levar a que os provedores de trânsito ampliem seus links. Então, como vocês veem, o crescimento ou o sucesso de um provedor de conteúdo faz com que toda a cadeia cresça também. Às vezes, é conveniente, nesse sentido, em vez de fazer um aumento com todos esses links no meio, é ter uma conexão diretamente mais próxima dos ISPs de acesso. Ou seja, o conteúdo deve estar mais perto dos usuários. Assim é como hoje está funcionando, em boa parte, a internet em termos de redes de conteúdo e pontos de troca de tráfego. Vamos falar, então, um pouco sobre isso. Como nós nos interconectamos? Temos duas modalidades fundamentais de interconexão. Uma é o PIRIN, que é a interconexão direta entre dois ASs. E o que se faz é unir os roteadores de borda das organizações e conversar com o BGP entre esses dois roteadores. Dessa forma, a organização ISPA, a organização A, anuncia todas as suas redes, a organização B, e a B anuncia a organização A, as suas redes para A. Assim, cada um pode obter o tráfego do outro e chegar aos lugares que quer chegar, aos sites que quer chegar. Essa interconexão direta pode ser complexa. Imaginem se temos muitos sistemas autônomos e cada um tem que se conectar com outros. Essa interconexão pode não funcionar, não escalar muito bem, porque teríamos que estar conectados com todos os outros que também fazem parte da interconexão. Então, temos relações de trânsito, mas também temos a interconexão pública, que consiste em ter sites onde os operadores se interconectam. Esses operadores podem ser data centers, onde chegam os diferentes operadores, se tem possibilidade de se interconectar, também pode ser feito através de um ponto de troca de tráfego, um IXP. Falamos, então, de diferentes conexões e veremos agora definições básicas. A primeira é o trânsito, o trânsito IP, vocês vão ouvir muito, que é a transmissão de tráfego através de uma rede, normalmente associada com um custo, alguma organização que me permite usar a sua rede para chegar a outro site, e esse trânsito, normalmente tráfego de IP, e assim eu posso usar essa rede para chegar a outro site. Em geral, falamos de trânsito quando é trânsito para a internet ou trânsito IP. Mas poderia ser um link de trânsito para um IXP ou outra organização também. Dizemos que normalmente há um custo associado, porque não é uma relação entre duas organizações simétricas, mas uma é a que fornece trânsito para a outra. Quando falamos de peering, nos referimos a organizações que se interconectam, cada uma para receber o tráfego da outra, e cada uma anuncia à outra informações de rota que levam às suas organizações. Então, duas organizações que, por algum motivo, compartilham ou queiram compartilhar ou trocar tráfego, têm um volume grande de alto de tráfego, querem se interconectar, estabelecer essa interconexão direta, e podem, então, estabelecer um link chamado peering. Outra definição é a Default Free Zone, ou DFZ, que são os sistemas autônomos que não precisam de uma rota padrão, uma rota predeterminada para chegar a outro destino na internet. Normalmente, são os grandes operadores que têm uma presença global. Neste slide, quero mostrar dois termos que usamos, que parecem a mesma coisa, mas que são coisas bem diferentes, trânsito e transporte. Como dissemos, o trânsito, normalmente, é um serviço de camada 3, uma camada de IP, falamos de trânsito IP, de fato. Pode ser BGP ou não, mas, normalmente, é utilizado com BGP. Em camada 3. Suas características incluem, quando pensamos em uma conexão à internet, pensamos que o custo é de acordo com a capacidade de megabits de tráfego enviado ou recebido. O custo, então, é de acordo com os megabits por segundo. É utilizado, em geral, para enviar tráfego a muitos sites. Vocês falam de um trânsito IP, vocês se conectam a toda a internet, basicamente. E o tráfego vai depender de quem dá o serviço como provedor upstream, ou provedor de trânsito, que é o que vai encaminhar o tráfego para outro lugar, para outra ponta. Quando falamos de transporte, estamos falando, normalmente, de serviços de camada 2. Pode ser Metro Ethernet, SDH, ou outras tecnologias, mas, em geral, é camada 2. O custo é bem diferente do custo de trânsito, porque, neste caso, temos capacidade fixa de link, 1 giga, 10 gigas, e é independente do tráfego que eu faça passar por esse link. O link de transporte vai me dar uma capacidade, por exemplo, se forem de 10 gigas, quanto mais eu usar, melhor. Eu vou pagar sempre um montante fixo. Então, se eu utilizo, sai caro, se eu utilizo demais, ou utilizo mais, mais perto da sua capacidade, o custo vai ser mais interessante. Normalmente, o transporte permite conectar dois sites entre si, no caso do Peering, por exemplo, e o tráfego fica limitado entre as organizações que estabelecem o transporte. Um link entre duas organizações que estão interconectadas. Vamos falar, então, um pouco sobre as características dos IXPs ou pontos de troca de tráfego. O que é um EXP? É um site onde os operadores de rede se interconectam. O IXP tem outros nomes na região, como PIT, ponto de troca ou intercâmbio de tráfego. O Chile no Peru usa o PIT, PTT, que seria em português. No Brasil, usam o PTT. NAP, como, por exemplo, na Cabase, na Argentina, que usa esse nome. Vocês vão ver diferentes denominações, mas, normalmente, falamos sobre o IXP. É uma infraestrutura compartilhada para trocar tráfego. E, nesse ponto, se conectam diferentes organizações que podem ser ISP, provedores de conteúdo, mas também universidades, outros sites com conteúdo importante no país, como a mídia, como bancos, por exemplo. Este é um ponto interessante, porque o que procuramos com o ponto de troca de tráfego é ter a maior quantidade de organizações que forneçam conteúdo. Não só os operadores de rede, os ISPs, mas outros operadores também com redes de conteúdo, que podem ser universidades, por exemplo. Tudo isso fortalece o tráfego que vai ser intercambiado, que vai ser trocado. Normalmente, teremos vários sistemas autônomos que se interconectam através de um IXP. Isso é o que diferencia de um piring privado. E aqui temos uma distinção que acho muito interessante fazer. Um IXP não é uma rede de acesso, não é uma rede de trânsito ou carrier. São diferentes. A função do IXP é interconectar redes. Não é fornecer acesso, ou seja, não vou ter acesso a outros sites através de um IXP. Ele não age como provedor de acesso aos usuários e também não vai prover trânsito à internet. O IXP permite interconectar redes, que são organizações separadas, sistemas autônomos independentes que se interconectam nesse ponto, nesse site. O mais importante é isso, que realmente quero recalcar que o IXP é um site onde se interconectam organizações, operadores de rede no sentido amplo. E não é que o IXP forneça serviços de internet. Não se trata disso. Algumas vantagens dos IXPs têm a ver com a estabilidade e a resiliência que fornecem onde eles existem. Por um lado, do tráfego local é roteado localmente, isso faz com que seja mais fácil controlá-lo. Haja um controle melhor sobre o tráfego local. A longitude do IXP é menor, então o tráfego passa por menos sites e um controle melhor sobre isso. A latência também é menor para os aplicativos. isso tem muita importância no nível de aplicativos, por exemplo, aplicativos financeiros, jogos, etc. depois podemos dizer que temos a possibilidade de reduzir custos, seja através da implementação de CDNs, porque contratamos tráfego local e não estamos usando todo o tráfego, todo o link para a internet. Então, dessa forma, nos reduz os custos. E se temos custos locais menores que os de trânsito, vamos ter um custo final melhor. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. por outro lado, limitamos o tráfego a uma região, um país ou uma zona para que não seja visto de outras regiões ou países. Ele é roteado localmente, então ele vai ficar limitado a uma zona. Isso pode ter vantagens do ponto de vista de segurança, ao não passar por outras organizações, outros países. Então, vamos poder controlar melhor esse tráfego. Os IXPs costumam ser bons sites para introduzir novas tecnologias, como IPv6, RPKI. Isso no LACNIC é de interesse especial para o LACNIC. Permitiu introduzir RPKI, validações, IPv6. E um último ponto que vale a pena mencionar, os IXPs como comunidades que criam permitem compartilhar problemas comuns, estratégias entre os operadores. Como já foi comentado ao longo do evento, muitas vezes os operadores são vistos como concorrentes, mas à medida que essa percepção se afasta e se vêem como organizações que podem ter problemas em comum, acabam compartilhando seus problemas. Então, na maioria dos IXPs mais evoluídos, nos grupos técnicos, isso acontece. Compartilham problemas que afetam todos por igual. Por exemplo, se há algum incidente de roteamento, problemas técnicos com os equipamentos, é comum que os operadores estejam trocando essa informação e possam ter, possam beneficiar-se mutuamente. como dissemos hoje, a comparação de costos entre o tránsito e o transporte no IXP, a comparação de costos entre o tránsito e outras alternativas se afinalizamos hoje, na comparação do tráfego entre o tráfego e o IXP, varia, assim, no tránsito, na medida que eu uso, vai variar conforme eu uso, a largura de banda, o custo vai mudar conforme a capacidade, não é linear, mas vai aumentar na medida em que eu vou usar uma maior largura de banda. No caso do IXP, temos que levar em conta o transporte para o local onde está o IXP e depois os custos de colocação de equipamentos, dos routers que tenhamos que colocar, os datacenters com a X-Connection e também tem uma taxa que o IXP cobra para cuidar das despesas fixas, que acaba sendo uma distribuição de despesas entre os membros que costumam ser custos fixos. então, em geral, os custos que temos quando a gente se conecta a um IXP são custos fixos. Então, com base nisso, temos aqui o tráfego versus peering, que é o comparando os custos, isso tem muito boas informações, mas eu recomendo isso, a fonte, o DR peering, tem um ponto que podemos verificar como o ponto a partir do qual se eu usar maior capacidade, eu vou ter um custo mais eficaz por megabit, essa linha horizontal seria o custo do trânsito, que é sempre o mesmo, e no caso do peering, como falamos, é mais eficaz quando eu uso maior largura de banda, porque estou pagando uma capacidade fixa, então se eu tenho transmito maior quantidade de megas, eu vou usá-lo de forma mais eficiente, se eu transmitir menos, vai custar bem mais caro. Então, aqui, se eu tenho um link de peering e não tenho capacidade para preenchê-lo, eu estarei gastando dinheiro à toa, então eu deveria ter ficado no outro sistema, mas se eu tenho muita capacidade de transmissão, então vou aproveitar muito melhor esse serviço, isso é um momento que temos que analisar muito bem para estabelecer se vamos fazer peering ou outro tipo de conexão. Essas duas questões neste tutorial estão sendo vistos assim um pouco por cima, em geral fazemos tutoriais mais extensos e maior profundidade sobre cada um destes tópicos, cada um deles precisa de muito mais análise, essa é uma primeira aproximação às questões de interconexão e queríamos mostrar as questões básicas ligadas a interconexões para transmissão de dados. Como é um IXP? O esquema mais básico é um switch e routers que fazem uma interconexão via switch. Mas isso, mais uma vez, não é muito bom se a gente pensar em escala, se a gente tiver só um switch para podermos trocar tráfego, temos que levantar links de BGP, precisaríamos de uma rede desse tipo com cada um dos sistemas autônomos fazendo conexões BGP com todos os outros. Isso conduz para uma situação que não é muito boa para escalar. Cada vez que aparece um novo, tem que levantar sessões BGP com todo o resto e o resto com ele. Então, seria bastante complicado. o que costuma ser usado são os route servers, os IXPs. O uso do route server, o que possibilita é que os sistemas autônomos estabeleçam sessões BGP contra um servidor, uma máquina que fala BGP, mas que somente participa das informações de roteamento, mas não faz o forwarding, o encaminhamento do tráfego. então os diferentes sistemas autônomos vão estabelecer sessões BGP com uma máquina ou duas para ter redundância, mas em princípio fariam com esse equipamento e o tráfego vai passar pelo switch, mas não vai chegar no route server. A troca de tráfego vai ocorrer no switch, então essa máquina, o route server, não precisa ser muito complexo, só vai cuidar da lógica do roteamento, então em geral esses route servers são equipamentos que implementam BGP por software. Então o que é um route server? É normalmente um servidor Unix ou Linux que roda software de roteamento, vemos que tem algumas soluções open source para isso, ele o que faz é ativar a funcionalidade de BGP, troca informações de roteamento com os roteadores de provedores de serviço de um XP e também implementa políticas. Não encaminha pacotes, apenas lida com a lógica do roteamento, ele não faz encaminhamento de pacotes e evita gerar uma quantidade enorme de sessões de BGP. Então, as vantagens de um route server é que podem ser implementadas medidas de filtragem de sistemas autônomos e prefixos volgun, por exemplo, os prefixos de sistemas autônomos volgun são prefixos de sistemas autônomos que não são alocados na internet, portanto, não deveriam ser anunciados por BGP, também é mais fácil colocar filtros por cliente, evitando que todos os operadores devam implementar filtros e assim por diante. E também podem-se aplicar medidas de segurança para evitar route leaks que, se houver uma filtração de uma tabela completa do route server, ele possa descartá-la. Esse benefício não é apenas para os membros do IXP ou não fazem peering no route server, porque essas rotas não passam para o resto dos operadores, os ISP. A possibilidade, também possibilitar implementar filtros por RPKI, por IRR, no RUIS, é muito mais simples de implementar. Como assinalamos antes, tem software para fazê-lo. Temos dois softwares que são os mais conhecidos, o Route Server e o IXP Manager. O Route Server é uma ferramenta no Python, que gera configuração para BIRD ou OpenBGPD. Ele suporta várias coisas, com muitas features, suporta IRR, RPKI, RUIS, GettingDB para obter os S7s, e também é simples para integrá-lo com outros sistemas. O IXP Manager é um pouco mais complexo, é um sistema completo de administração para o IXP, que inclui não apenas a parte de Route Server e configurações para a BIRD, mas também tem um outro software que possibilita administrar o IXP e pode oferecer outros relatórios, por exemplo, para IXPs novos que não têm sistemas implementados. O IXP Manager pode ser mais conveniente e para aqueles que apenas querem implementar um Route Server, ele é muito simples de usar e gera essas configurações para a BIRD e OpenBGPD. Então, dessa forma, o que vocês têm é o Route Server implementando as políticas e os sistemas autônomos levantariam sessões com o Route Server. Em muitos IXP, há dois tipos de acordos, o multilateral e o bilateral. Quando é multilateral, ele é implementado fazendo sessões BGP com o Route Server. Todos os sistemas autônomos, eles levantam sessões BGP contra o Route Server. Quando é bilateral, as organizações podem estabelecer sessões BGP com outras organizações sem precisar passar pelo Route Server. podem fazer troca de tráfego levantando sessões BGP entre eles. Bom, cada IXP tem suas normas próprias, não há uma forma única de funcionamento, tem IXP que funcionam com dois acordos, os outros têm forçadamente um, outros permitem ou não o bilateral ou o multilateral. o que é importante é saber que existem as duas possibilidades, que é o acordo bilateral, onde cada provedor estabelece a relação que precisar com outros provedores no IXP e o que se faz é uma sessão de BGP entre os routers de borda dos operadores e no multilateral, cada provedor estabelece sessões com o Route Server. aqui temos algumas referências, os cursos que oferecemos no campus, algumas explicações sobre os Route Servers e subscam à disposição caso vocês queiram dar uma olhada e vou parar por aqui para verificar se há alguma pergunta. Obrigado, Guilherme, excelente apresentação até aqui, o seu Carlos novamente, o seu secretário do Bate-Papo. Temos Alexandre da Serpro que pergunta em português. IXP. IXP. As limitações. As limitações. de fato, os IXP possibilitam... Bom, cada operador de fato vai ter um IXP, vai ter o que seja mais conveniente do IXP. Em geral, os operadores pequenos e médios vão preferir estar ligados ao IXP porque isso possibilita fazer uma conexão de um para muitos nessas sessões multilaterais que eu falava. Temos... com uma única conexão podemos atingir redes de diferentes operadores. No caso de operadores maiores também pode ser uma coisa interessante por diferentes razões, mas às vezes dois operadores grandes entre eles vão ter que fazer um pin indireto para poder fazer uma troca de tráfego com uma largura de banda maior e não usar a mesma plataforma que usa o resto. Então, em geral, eles podem ter algum tipo de acordo privado e fazer uma interconexão. Pode ser no mesmo site onde está o IXP, mas talvez não usando o switch central. Muito bom. Temos várias perguntas mais. O Rivera Martínez pergunta. Os IXPs são promovidos por iniciativas privadas, ISPs, ou por organizações sem fins lucrativos? É possível implementar IXPs com diferentes organizações no nível geográfico, por exemplo, no norte que sejam ISP e que no centro de uma organização civil ou no sul numa universidade é preciso que sejam coordenados ou podem funcionar independentemente? Eu digo que todas as perguntas eu responderia que sim. O resumo seria um sim para tudo. Pode ser privado, pode ser uma organização sem fins lucrativos, uma empresa, pode ser em muitos casos na região. Temos associações sem fins lucrativos, mas sem IXPs comerciais ou por falar de alguma forma que eles têm algum benefício. Temos países como o Brasil e a Argentina que tem, não sei a quantidade exata que eles têm, mas tem muito mais de 20 IXPs em diferentes regiões, até mais de 30. Isso se possibilita acrescentar no caso da Argentina. O que eu pensava agora era a cabase e no Brasil eu penso no PTT Metro, que são pontos de troca de tráfego importantes, que são distribuídos na totalidade do território, mas não é preciso se conectar a todos, porque esses pontos de troca de tráfego, como no caso do cabase do PTT Metro, eles estão conectados entre eles, então, como se conectar a um deles, na maioria deles já existe a possibilidade de ter tráfego de outros, de outros membros do PTT de outra região geográfica, então, eles podem estar concentrados num único local ou podem estar distribuídos ou interconectados internamente entre eles para que esteja todo um grande ponto de troca de tráfego. Arturo pergunta em espanhol, tem políticas de interconexão de XP para diferentes países? A questão da interconexão de XP de diferentes países não é tão simples. Vamos um passo para trás. para trás. Os XP normalmente respondem a uma necessidade dos próprios operadores de uma região que percebem que por diferentes razões, em geral econômicas, mas podem existir razões técnicas para se interconectarem e, em vez de fazer peering em relações de tráfego que a gente referiu aqui, eles fazem uma troca de tráfego local. Esse tipo de conveniência não fica tão clara no âmbito internacional e não é tão simples, porque um ponto de troca de tráfego internacional concorreria com os próprios operadores que oferecem tráfego internacional. Então, não é tão simples. Eu sei que houve algumas iniciativas na região de fazer pontos de troca de tráfego entre países, mas não tem que eu saiba nenhum funcionário. Carlos Altamirano pergunta quem cuida da segurança no IXP? Se ocorrer um DOS, quem é responsável? os IXP costumam ter uma comissão técnica. Também, cada IXP tem sua forma de organização, mas, em geral, há um comitê técnico formado por técnicos de cada um dos membros, que são os operadores. Mais uma vez, operadores, no sentido mais amplo da palavra, podem ser universidades, podem ser redes de governo e outras coisas, ISPs também, mas cada um tem um técnico no comitê e o que vai fazer é formar um comitê técnico. Por sua vez, muitos dos PTTs têm pessoas que fazem administração dos equipamentos. O comitê técnico toma as decisões gerais, mas alguém tem que colocar na prática. Um servidor de rotas, por exemplo, se é preciso configurá-lo, alguém tem que fazer isso. Se alguém vai colocar um DNS, um servidor, alguma coisa, alguém tem que fazer isso. Então, há diferentes soluções, alguns dos operadores conectados vão fornecer o serviço técnico e pode ter alguma vantagem por fazer isso. Ou também podem contratar alguém para fazer esse serviço. Podem contratar os terceiros, né? se vocês quiserem, a gente pode parar por aqui com as perguntas, porque o tempo vai... Deixamos pendentes essas perguntas e depois só um pouquinho eu volto à apresentação. Bom, queria mencionar agora temas de segurança no roteio para que podamos cumprir com o tema. Quero mencionar agora as questões de segurança de roteamento no roteamento. Segurança no roteamento. Do que estamos falando? Que incidentes de roteamento queremos prevenir quando falamos sobre segurança em roteamento? O primeiro deles é o sequestro de rotas. Isso também já foi comentado no evento, que é um sequestro de rotas. e neste caso, nós temos um cliente que quer chegar a uma rede e esse cliente está conectado a um ASN que recebe, por exemplo, quer chegar a rede 2001 DB8 DB8 FF002.2.20 que está aqui. Este cliente está conectado a este ASN e este roteador vai encontrar a rota 2001 DB8 FF0040 e manda a 605 502.502.20 tem uma rota que diz que manda para 65 510 e manda para cá. O que acontece quando aparece um terceiro que publica uma rota para o mesmo prefixo, mas faz isso com um prefixo mais específico? Este prefixo, esta publicação, se não tomamos cuidado, o 65509 vai passar para o 605 502 ao 501 e agora quando o 605 502 1 quiser chegar na rota 2001 DB8 FF0048 vai preferir esta que é mais específica, então o tráfego vai fazer este caminho e isso passa a ser então um sequestro de rota. Quando falamos de sequestro de rota, dizemos que é a ação de anunciar um prefixo não autorizado que pode ser intencional ou por erro na operação. Outro caso que temos é o de fuga de rotas e que são fugas de rotas? São prefixos anunciados por links que não deveriam ser anunciados. Temos dois casos típicos, são prefixos aprendidos do provedor que não devem ser anunciados a outro peer ou a outro provedor. Se eu pego rotas completas de um provedor, eu não devo anunciar aos meus peers ou a outro provedor. A mesma coisa, os prefixos aprendidos de um peer, também não devem ser anunciados a outros peers nem ao provedor, só devem ser anunciados aos clientes. Neste caso, 65536 anuncia seu bloco barra 40 para cima ao provedor de trânsito e para um peer. E este faz o mesmo, anuncia o seu prefixo para o provedor de trânsito e para outro peer. O que não deveria acontecer é que este deixe passar este prefixo para 2001 DB8 10 barra 40 que é recebido pelo 65536 não deveria passar para 65511 porque se deixa que isso aconteça então temos uma leak ou uma fuga de rota. Esse link poderia ser usado para chegar a esse sistema autônomo ao invés de passar pelo outro. Neste caso, não usaria porque este é o caminho mais curto, mas se esta fuga for para outros sistemas autônomos poderia chegar por aqui. Pior ainda, se essa fuga for mais específica que a anterior também poderia ser anunciada por aqui. Então temos que ter cuidado com esses dois tipos de problemas. Como verificamos que a informação que recebemos pelo BGP seja correta? O BGP não tem mecanismos intrínsecos para verificar isso. Então precisamos verificar os anúncios BGP contra fontes externas, em relação a fontes externas. Então se não temos nada em BGP para dizer que o anúncio que diga que o anúncio é correto ou não, temos que usar bancos de dados externos. Temos dois. O Internet Routing Registries, IRR, e a outra é RPKI. Os IRR, hoje de manhã também já foram mencionados pelo Gerardo bastante, mas basicamente são bancos de dados onde os operadores registram suas políticas de roteamento. LACNIC tem agora um. O que é importante é que os operadores usam essas informações dos IRRs para gerar filtros para BGP muitas vezes automaticamente. Há ferramentas que permitem configurar os roteadores, uma delas é BGP Q3 ou BGP barra BGP Q4. Este é um exemplo de um registro no Internet Routing Registry IRR. Aqui faz-se uma consulta, por exemplo, pelo sistema autônomo 6057, o Mantainer da Antel. Aqui vejam que temos a informação que está lançando. O principal deste objeto seria um prefixo e um sistema autônomo. Uma associação entre prefixo e sistema autônomo. Neste caso, é o mesmo, a mesma coisa. Os outros campos já têm mais informações úteis, mas, para partir de configuração de rede, o que precisamos são essas duas informações, mapeamento entre prefixo e sistema autônomo de origem. Isto aqui, do final, foi criado pelo Nico Antonello em 2008. Como usamos essas informações? Vamos ver um exemplo de trânsito. Podemos ver isso depois. Neste caso, suponhamos que o sistema autônomo 65502 quer dar trânsito a esses três sistemas autônomos da direita e vai anunciar isso ao 65501. Por um lado, 65502 tem que se assegurar que anuncia essas redes e filtrar para anunciar nada mais que isso. Mas vamos ver do outro lado. 65501 poderia fazer um peer, um link de trânsito, mas por algum motivo este vai receber não só as redes do 65502, mas também as que estão por trás dele. Nesse caso, esses três ASNs. Como faz o 65501 para saber o que há por trás do 605502? Não tem jeito, não tem como saber. Se ele não tem informação, ele não pode colocar filtros aqui, ele deve aceitar tudo que o 65502 manda para ele. O que ele pode fazer? O 605502 deve ajudá-lo, porque ele sozinho não pode fazer nada. Como ajuda? Criar um registro especial chamado AS7, onde especifica quais são os sistemas autônomos aos quais vai dar trânsito. Então, o 605502 cria um AS7 com este nome no início, que é seu próprio sistema autônomo, e logo o nome arbitrário. Neste caso, coloquei AS trânsito para indicar que é trânsito, mas aqui poderia dizer qualquer coisa. Não é relevante o que aparece aqui. O 605502 deve informar o 501 que este é o AS7 que deve enviar. E no AS7 vão aparecer dois membros. Vão aparecer os membros dos sistemas autônomos são 509, 510 e 511. Os membros que são os AS, os sistemas autônomos. Com isso, este 501 já tem as informações que precisar. Se ele quiser receber os prefixos do 502 e os prefixos dos ASN aos quais o 502 da trânsito ele vai ler isso tudo e por cada um desses AS ele vai tirar a lista de prefixos que tem. E como faz isso? Pode ir para o Ruiz e consultar e ver um a um, tira os prefixos consultando o Ruiz. Outra forma é usar BGPQ3 ou BGPQ4 e com essas consultas se especifica o AS7 que quer consultar e pede a prefix list vai criar aqui no caso do LACNIC então aqui tira a lista de prefixos IPv4 e neste caso de baixo como é menos 6 tira a lista de prefixos IPv6 e vejam que já cria a lista de acesso com o nome que vocês colocam aqui clientes AS65 502 e vai criar uma lista de acesso e como podem utilizá-la para que seja aplicada com isso então dessa forma tão simples se o 502 criou o AS7 vocês vão poder consultar esse AS7 e gerar a lista de acesso do 502 aqui temos algumas referências o IRR do LACNIC o IRR de versão 4 para que vocês vejam como devem consultar o IRR de e aqui temos documentação geral de LACNIC também de IRR e IRPKI ainda não vimos IRPKI mas já está aqui estamos meio ajustados em tempo vou em frente com o IRPKI e depois fazemos perguntas sim depois fazemos perguntas muito bem sim está aí em frente a outra alternativa que dissemos precisamos de fontes de dados externos porque o BGP não tem essa informação em si então se não for por IRR a outra alternativa é RPKI RPKI na prática é a mesma coisa mas a diferença é que com uma diferença o RPKI é muito mais sólido do ponto de vista de autorização e tudo que há por trás o que define uma infraestrutura de chave pública para ser aplicada no roteamento em particular para o BGP o que faz o RPKI é que o LightNIC por exemplo quando entrega recursos aos ISPs ou as organizações aos end users ou as organizações que alocam recursos vai dar também um certificado digital sobre esses recursos esses certificados digitais são similares aos conhecidos hoje para websites neste caso são com extensões para representar recursos de PV4 IPV6 e ASL então aquele que tem o certificado digital é o que vai ter a prova da posse desse recurso e aquele que tem o certificado digital vai ser o único que vai poder obter uma chave privada com a qual pode assinar objetos que envolvam esses recursos basicamente então essa é a chave do RPKI o RPKI permite gerar objetos chamados roas que são equivalentes a route ou route 6 associados que associam sistemas autônomos de origem para um prefixo mas a diferença é que estão assinados digitalmente e as organizações podem definir o sistema autônomo associado aos prefixos mas também podem assinar o certificado e todas essas informações são copiadas no repositório acessível publicamente e o RPKI especificamente é um mecanismo de validação de prefixos se vocês virem no IRR há métodos para como usá-lo sobre como usá-lo mas isso não está especificado em nenhum lugar há diferentes métodos do uso de IRR mas cada um usa como acha melhor neste caso há um mecanismo que especifica a validação de origem a validação de origem tem a ver com o que dissemos com os os repositórios das informações são públicos os registros regionais por exemplo o LACNIC e os outros quatro registros e quando queremos validar o que fazemos é instalar no servidor um cache validador trazemos isso e validamos criptograficamente e com isso alimentamos os roteadores usando o protocolo RTR com essa informação os roteadores já tem uma tabela dos ROAS e com isso podem então checar o BGP basicamente então o que os roteadores vão receber dos validadores caixa é uma tabela deste tipo onde vão ter os prefixos a longitude algo novo que aparece aqui que é a longitude ou comprimento máximo e o sistema autônomo de origem e com isso já é possível atribuir um estado de validez ao BGP se eu recebo um prefixo por BGP e verifico a tabela de ROAS vejo que esse prefixo está numa longitude especificada e a máxima do sistema e tudo isso coincide o sistema autônomo de origem também e o valor máximo coincide com a informação do ROAS tudo bem mas se eu recebo esse prefixo que é mais específico se o AS não coincide então isso vai ser inválido não vai haver uma validação de origem e o terceiro estado é quando não há um ROAS para um prefixo dado esse é o caso por exemplo se não temos RPKI implementado não temos ROAS definidos então não temos como proteger os prefixos e os updates do BGP não estarão protegidos também obrigado Maka tinham ficado algumas perguntas pendentes depois que eu concluir as perguntas depois que eu responder as perguntas Erika você começa Carlos você está aí Carlos desculpe estou eu não consegui ativar meu microfone na velocidade adequada desculpe mas como são ansiosos eu tenho o botão do mundo aqui do lado do screensaver do protetor de tela na minha máquina tem uma pergunta muito boa que talvez seria bom que vocês deveriam responder em maior detalhe ligado ao que o Tito apresentou no início da exposição Edupreve perguntar que tipo de organizações seriam beneficiadas pelas conexões de Peering e que organizações pelas conexões por meio dos IXP bom eu referi de fato de um IXP o ideal é que todos se beneficiem quem seja conectado ao IXP seja grande pequeno médio provedor de conteúdo provedor de acesso diferentes atores todos podem encontrar um motivo pelo qual o IXP possa ser útil e na prática a gente vê que isso acontece dessa forma em muitos países é verdade também que a conexão multilateral da qual falamos é a que melhor funciona para operadores menores ou de usuário final que com apenas uma conexão conseguem se interconectar com muitos ao mesmo tempo no caso de organizações maiores com muito tráfego como com outras organizações é possível que precisem de pirem privados e links entre eles conexões entre eles para o tráfego porque devido ao volume não seria conveniente que fosse via IXP mas não sei Nicolás se você gostaria de acrescentar alguma coisa rapidamente para complementar o que assinalava a Guigermo se eu entendi bem a pergunta de Eduardo bem como falava a Guigermo todas as organizações vão se beneficiar de ambas as conexões porque elas se complementam entre si então em geral a gente faz a conexão IXP ou PDT para ter a conexão com todo o resto dos membros do IXP e fazer uma troca de tráfego local mas para o resto da internet a gente vai precisar de uma conexão de pirem ou de trânsito então é uma equação que cada organização vai organizar dependendo do volume de tráfego que ele pode baixar dos links de pirem de tráfego levar para um ponto de troca de tráfego e em geral como assinalava a Guigermo como a gente se conecta com mais de uma organização com a troca de tráfego os custos passam a ser menores como mostrava o gráfico do que um link comum de tráfego então temos que fazer a conta para ver quanto tráfego vamos trazer para o ponto de troca de tráfego e para o outro fazer um uso de pirem continuo com as perguntas Facundo Townhouser que ele tem perguntado assim muito fielmente nesse evento qual você diria que é o erro ou o risco mais frequente no momento de fazer essas conexões imagino que é dos pirem essa estava antes do break essa pergunta não sei se alguém algum de vocês gostaria de responder eu não sei se entendo bem a pergunta qual é o erro ou o risco mais frequente na hora de fazer interconexões é preciso ter certos cuidados que Guilherme referiu na sua apresentação e Carlos também respondendo uma pergunta a gente recebe rotas no PTT e normalmente não tem uma saída da internet então tem que ter cuidado de não ter uma rota por padrão para um ponto de troca de tráfego que em geral para o ponto de troca de tráfego a gente manda as suas próprias rotas de seus clientes e não as de outras porque não fazemos tráfego para outro ponto de troca de tráfego são apenas cuidados para manter uma separação entre o que é o ponto de um XP e o resto do tráfego muito claro Hugo Rivera Martínez pergunta esta consulta do router por RTR para o validador aumenta o processamento como se fosse uma consulta SMMP de fato de fato a parte complicada do ponto de vista do processamento de RPK é a validação criptográfica e por isso está no servidor externo a validação criptográfica é feita no servidor no caixa validador e depois o tráfego RTR é uma conexão ISP entre o router e o servidor e por meio das portas trocam informações então isso não vai aumentar o processamento e a questão da consulta dos DGP com o banco de dados também não aumenta muito se os autos não vão se ver a pedagem para esse tipo de consulta bem a última pergunta é de Marial Bapuentes que também pergunta quando eu crio um S7 de tráfego onde envolvo o S&N dos clientes eles devem realizar alguma ação para permitir que seus preços sejam anunciados por esse S7 essa pergunta é interessante uma questão que eu não referi e que compensa destacar tem uma diferença diferença além de todas as diferenças que eu já referi sobre o RPKI e a R quanto a atualização e o RPKI que eu já falei quem autoriza era autorização desculpe quem autoriza é quem possui os prefixos dos endereços dos endereços IPs IPv4 e IPv6 ele é quem tem uma chave privada com a qual pode assinar objetos essa chave privada está associada com certificado a esses prefixos e só esses prefixos tem essa chave e ele vai poder assinar os voos nesse caso no RPKI é o possuidor dos prefixos quem faz no caso do IRR é uma delor diferente é o ASN que estabelece que define os objetos ele vai definir os route objects e também vai definir o S7 então nesse caso é o que tem que fazer hoje vimos sobre o S7 nós tínhamos vários membros o que que o S membro tem que fazer em princípio não tem que fazer nada em todo caso poderia quem gera o S7 pedir a um membro que define seu route object isso é comum por exemplo eu tenho o S7 com os ASN aos que eu dou o tráfego e eu vou pedir a cada um deles que definam seu route object para que quando a gente faz essa recursão de procurar para cada membro os prefixos associados aí cada membro tem seus route objects definidos mas vai depender do provedor quem vai definir se está nesse S7 é o provedor de tráfego o membro não vai poder sair daí ou tirar-se daí se um provedor colocou um membro no S7 ele vai ficar por aí então o modelo de autorizações é bem diferente no S7 essa é uma das diferenças mais grandes e ao mesmo tempo mais sutis entre o S7 Erika você está aí não está ouvindo nem visualizando conseguem me ouvir eu queria cumprimentar a todos boa tarde vamos começar a conversar na parte prática do que referiu o Guilhermo sobre RPKI vamos fazer um exercício com um cenário de peering depois com um cenário de tráfego e depois já vamos ver como é que são criados os ROAS e como seria que a informação passaria como a gente visualizaria na tabela de roteamento bom como eu referia como o Guilhermo referia faz pouco é importante referir a diferença entre os ROAS e os route object que estão nos IRR com os ROAS a gente vai ver que tem informações similares associado vão associar um prefixo a um número de sistema autônomo como tem com os objetos de route ou route objects ou route 6 com essas informações é que vamos poder verificar as informações com o anúncio do GP que está sendo feito uma coisa uma questão que diferencia totalmente os ROAS que são esses certificados digitais criados no RPKI é que os ROAS estão assinados de forma criptografada que não acontece com os objetos do IRR então eles não podem ser alterados por terceiros mas apenas pelo dono do recurso seja do endereçamento em versão 4 ou versão 6 então vamos começar levando em conta esse esclarecimento então o que devemos levar em conta para definir os ROAS principalmente como já foi assinalado na sessão hoje de manhã e agora faz pouco assinalou o Guilherme as pessoas ou entidades que têm a obrigação de criar ou definir ROAS são todas as organizações ou entidades com recursos próprios e endereços IPv4 IPv6 ou sistemas autônomos essa definição dos ROAS estamos falando para a nossa região especificamente da América Latina e o Caribe a gente vai poder fazer todos pelo portal MilagNIC que neste momento vai ser a ferramenta que vai nos possibilitar organizar estes objetos com essas assinaturas criptografadas da mesma forma vamos ver que quando são usuários finais e talvez não temos recursos próprios vamos depender do nosso ISP e essa entidade que está nos entregando o endereçamento o prefixo de endereçamento o qual estamos fazendo nossos anúncios vai ser responsável pela criação desse ROAS então quando nós não temos um endereçamento próprio então a tarefa que temos que fazer é pedir ao nosso provedor de internet que para esse prefixo que estão nos entregando que sejam assinados sejam criados esses ROAS também temos o caso de organizações que têm seus recursos IP próprios mas que não têm um número de sistema autônomo então falando sobre ROAS o que vamos fazer é assinalar um prefixo que vai estar encaminhado para o que é um número de sistema autônomo qual é esse sistema com o qual estamos fazendo essa conexão como é que eu faço se eu tenho recursos de endereçamento de IPv4 e IPv6 que me entregou o LACNIC mas não tem um SL neste caso a tarefa que temos que fazer é assinalar nosso provedor de serviços de internet qual endereçamento vamos publicar e quando a gente criar os ROAS levar em conta o número do sistema autônomo no qual é feita a publicação isto é neste caso pontualmente seria o número de sistema autônomo de nosso provedor de serviços nosso upstream que está fazendo a publicação de nossos prefícios levando em conta isso então vemos e vamos levando em conta os primeiros passos que temos que validar para estabelecer se somos ou não os responsáveis de criar estes objetos que são os ROAS o que mais temos que levar em conta para essa criação como falávamos que assinalaríamos os prefixos que seriam ligados a um SN o que temos que validar principalmente é como estamos fazendo os anúncios se a gente receber um prefixo do LAVNIC um prefixo 19 ou 22 que estavam sendo entregues na última fase de descontamento de IPv4 nós deveríamos validar se essa publicação estamos fazendo de forma desagregada resumida em algum momento esse prefixo que a gente recebeu desagregou para entregá-lo aos diferentes clientes e dessa forma é que nós vamos criar os ROAS vamos criar um objeto para cada um dos prefixos que tenhamos desagregados adicionalmente o que é mais importante é a criação desta criação dos ROAS é que respeitemos essa política se não vamos fazer que nossos anúncios não sejam válidos lembrem dos três estados que temos quando falamos de RPKI estado válido estado inválido estado não encontrado quando falamos que estamos gerando um ROA sem levar em conta a desagregação que estamos fazendo de nosso prefixo e por qual sistema autônomo estamos fazendo a publicação então vamos fazer uma rota inválida porque quando vamos validar o que publicamos e o que está assinado não vai não vai bater então aí é que vai sair um resultado inválido Erika você consegue me ouvir Erika sim eu sou o Carlos eu queria pedir se você poderia falar um pouquinho mais devagar por causa da tradução vou cuidar da minha velocidade então já entrando no que é o exemplo do trânsito do tráfego pontualmente vamos ver que temos esses cinco sistemas autônomos cada um deles tem um endereço específico com IPV4 e IPV6 que estão publicando neste cenário de tráfego temos o sistema autônomo 65502 que está publicando as rotas dos ESN que temos conectados do lado direito 65510 65511 165509 e vai vou fazer o tráfego para 65510 e assim vamos assinalar quais ruas deveriam ser criadas com base nesse cenário com base nesse cenário vamos fazer a criação dos ruas que deveriam ser gerados para o SN 655001 falando desse sistema autônomo visualizamos que temos um endereçamento em IPV6 com prefixo 48 e um prefixo 24 para IPV4 então quando a gente entrar no detalhe vamos visualizar que temos três ruas que foram criadas isso é o cliente o sistema autônomo que em 65501 recebeu no seu registro da intermédia um prefixo 22 que desagregou para sua conexão com o outro sistema autônomo em prefixo 24 e dessa forma então vemos que temos que criar dois objetos dois ruas para esse endereçamento IPV4 que visualizamos aí que é o 203.0 113.0 prefixo 22 e depois também vamos fazer a desagregação no ruas com esse endereçamento com o qual se está estabelecendo a conexão com o outro sistema autônomo que vamos ter que criá-lo e assinalá-lo na criação do ruas e depois vamos visualizar que temos um endereçamento em IPV6 com prefixo 48 que aqui foi assinalado que foi recebido o endereçamento do registro da internet 48 que não foi desagregado e dessa mesma forma está sendo publicado portanto vamos criar um ruas único para esse endereçamento da mesma forma vamos fazer com o sistema autônomo 65 502 e como visualizamos e voltamos ao slide anterior temos também endereçamento IPV6 e endereçamento IPV4 atribuído da mesma forma que temos nesse 65 502 foi recebido um endereçamento IPV4 com prefixo 22 e foi desagregado para estabelecer a conexão com o 65 501 portanto vamos criar outro ruas para o prefixo 24 que é a desagregação que foi feita do prefixo inicial esse é o ruas que vai ser criado para o endereçamento com prefixo 48 com o endereçamento IPV6 sendo que esse não foi desagregado e já entrando nos sistemas autônomos que tínhamos do lado da direita do slide temos que cada um tem um endereçamento um conjunto de endereços atribuídos seja IPV6 ou IPV4 eles têm um pool de endereços desculpe então temos os 65 509 vamos ter que criar o ruas unicamente para este prefixo 24 como podem visualizar o prefixo que foi recebido e o que está sendo publicado para fazer a conexão assim como foi no 65 502 que é para onde ele vai no sistema autônomo 65 510 temos um prefixo único de versão 6 e no outro sistema o 65 500 temos também um único prefixo e vamos criar um único ruas levando em conta isso então que informações vai publicar cada um dos sistemas autônomos e como vai ser sido vista essa informação na nossa tabela de BGP que vamos ter no nosso ruas vamos ter que se estabelece a conexão com o pool de endereçamento de versão 6 até o sistema autônomo 502 e aí visualizamos que ele está publicando este endereçamento 65 502 então por enquanto só vamos ter um sistema autônomo que é o que está fazendo a publicação ele está se conectando ao sistema autônomo 501 e vai conhecer então a informação sobre o endereçamento IPV6 e IPV4 que é o endereçamento que está publicando o sistema autônomo 502 a 511 então esse roteador vai conhecer essas rotas da mesma forma o sistema autônomo que a sua publicação que é o 65 501 então cada um vai começar a mostrar ao AS de trânsito os prefixos com os quais vão querer estabelecer uma conexão até o destino quando vemos aqui que vai passar a informação do sistema autônomo 502 ao destino que é o 501 vemos que então o nosso ASPAT vai acrescentando a informação dos sistemas autônomos pelos quais foi passando a rota foi passando com as informações então vemos que a informação principal que recebe o ASPAT o roteador do 65 502 inclui o sistema autônomo de origem ou seja o que começou e deu início a publicação que é o 65 510 e depois quando vai passar a informação ao destino se acrescenta a informação do AS 65 502 do ASPAT 65 502 levando em conta que o 65 510 é o de origem da mesma forma para os outros sistemas autônomos vai ser feita a publicação quando chegar ao destino que vai ser o nosso sistema autônomo 65 501 e assim como vocês podem ver vamos indicando o sistema autônomo de origem e no ASPAT vai acrescentando informações dos sistemas autônomos pelos quais vai passando a nossa informação a nossa rota a rota que estamos publicando da mesma forma com o sistema autônomo 65 509 o prefixo passa para o sistema 502 ou seja ele os 502 que o recebe publica o 501 acrescentando o seu AS mas lembramos que o que origem o AS que originou a publicação do prefixo é o 500 65 e 65 509 então neste caso esse AS é o que deve ter o ROA assinado vendo esta publicação feita pelos sistemas autônomos que temos do lado direito para chegar ao nosso destino que é o que vai receber a informação o 65 501 então desta forma vemos a tabela BGP e neste espaço temos uma tabela BGP simplificada nós estamos mostrando todos os atributos da tabela mas aqui eu estou apresentando as informações que interessam neste momento vai consultar o BGP qual é a rede que está publicando que está sendo publicada a rede IPv6 do sistema autônomo de trânsito e a IPv4 do sistema autônomo de trânsito que é o 65 502 isso está nos dizendo está nos dizendo por que rota está passando e também vemos quando estamos falando de RPKI quando vamos fazer a implementação de RPKI no nosso roteador quando ativamos o RPKI vemos que vai aparecer um novo atributo na nossa tabela BGP que esse atributo será o estado de validez e essa informação será a que vamos receber na nossa tabela de roteamento BGP indicando o estado de cada uma dessas rotas lembrem que temos três estados inválido válido ou não encontrado not found desta forma temos um estado de validez desconhecido neste momento não começamos a ativar a validação ainda do RPKI portanto não temos nenhuma informação por enquanto o que vimos até agora é que informação está sendo publicada por cada AES mas ainda não ativamos a validação levando isso em conta vemos que cada um dos sistemas autônomos tem ou seja tem informação que conhece o destino que é o 501 vai conhecer também todas as rotas de PV4 e PV6 que veio indicar cada um dos sistemas autônomos além disso no ASPATH no atributo da nossa tabela de roteamento no atributo PATH vamos ver qual foi o sistema autônomo que originou a rota e qual foi o de trânsito como podemos ver no caso da publicação do 198 51 100 0 barra 24 que foi publicado pelo 65 509 e que fez o trânsito no 65 5.511 lembrem que em BGP pelo comportamento deste protocolo sempre vamos tomar sempre vamos levar em conta o ASPATH o caminho mais curto a rota mais curta sempre para chegar ao destino então quando quando virmos que o ASPATH temos menos quantidade de sistemas autônomos pelo qual o ROP foi feito então esse o mais curto será o que o que será indicado para estabelecer esta conexão lembremos também que quando temos redes de conteúdo redes contidas perdão em outros pacotes outros pacotes enviam a rota mais específica então vamos novamente ao esquema que temos de de trânsito e vamos ver que já podemos ativar a avaliação a validação para ver como como isto qual é o comportamento disso e que informação se consegue receber dentro da nossa tabela de roteamento então digamos que pontualmente o sistema 65501 vai ter esse esquema de validação vai ter o seu servidor de caixa o validador que vai receber qual vai receber estabelecer a conexão com os repositórios de cada um dos registros da internet no caso dos cinco repositórios que existem onde se alojam as informações todos esses ROAS são certificados digitais criados este servidor vai ter então essa informação em tempo real de todas as assinaturas digitais criadas para validar as rotas de tanto de IPv4 como de IPv6 então o RTR vai entregar essa informação aos roteadores da rede do sistema autônomo 65501 se fizermos um exercício especificamente dirigido a um cliente vai aparecer neste cenário que é um cliente que tem um AS 65509 que é um cliente que tem o seu próprio endereçamento alocado pelo registro da internet é um endereço neste caso IPv4 prefixo barra 24 pois então ele vai querer publicá-lo para poder chegar ao destino que será o 65501 na outra ponta nesse caso como vemos neste cenário temos aqui como o cenário 3 que eu comentei no início da apresentação temos um cliente que tem o seu recurso de endereçamento alocado com o prefixo da internet mas não tem o sistema autônomo ou seja o AS que vai fazer a publicação desse registro neste caso seria o AS 65509 que é o provedor de serviços deste cliente que vai conectá-lo com as outras redes então assim temos uma temos aqui a validação que está sendo realizada o cliente começa nesta topologia podemos ver que todos os AS que mencionamos antes geraram seus ROAS fizeram a assinatura do recurso assinaram o recurso mas o cliente que está publicando a rota não assinou o recurso não assinou o seu prefixo barra 24 então de que maneira será vista a informação na tabela de roteamento do sistema autônomo 65501 vemos aqui que continua mostrando a informação das redes que já conhecemos na última parte aparece a rede que está publicando o cliente que o cliente está publicando que é 200.7.85.0 barra 24 e vemos que como ativamos a questão que já ativamos o RPKI portanto aparece o estado de validez aparece que para todas as redes que recebeu dos outros AS aparece como o estado aparece como válido porque já temos um esquema de assinatura desses objetos assinatura de validação desses objetos então a rota vai ser vai aparecer como não encontrada a última porque é uma rota que está sendo reconhecida mas na busca feita dentro do repositório que está no servidor do cache não se encontra um certificado digital criado especificamente para essa rota então aqui vai aparecer então como não encontrada aqui vamos ver que isso indica que o cliente vai fazer a tarefa e o trabalho aqui como se mostra no esquema neste esquema estes serão os campos que vocês como clientes finais terão que preencher quando estiverem criando o certificado digital dentro da plataforma AmelacNIC dentro da administração da validação dos ruas então aqui estão os campos os espaços que o cliente deve indicar para assinar seus recursos para saber se ou seja aí no final quando tivermos esse estado de rota não encontrada bom teremos a informação aqui no caso o nome o sistema autônomo neste caso 502 o número de sistema autônomo que está fazendo a publicação vamos lembrar que não é o próprio do cliente mas é do seu upstream que neste caso é o 509 aqui vamos indicar o sistema de origem o AS de origem além disso esta plataforma pede também que indiquemos qual vai ser a validez desse certificado digital que vamos gerar então normalmente esses certificados tem uma validez muito ampla a menos que estejamos falando de recursos que são realocados a diferentes clientes e aqui temos que ter cuidado porque a validade pode desse certificado pode ser alterada nesse caso depende da forma que a publiquemos então aqui temos de válido D até válido A até aqui válido por dois anos porque eu tenho certeza de que esse cliente de barra 24 não vai mudar não vai ser agregado durante esse período ou eu não vou mudar de sistema autônomo ou de service provider que faça a publicação de recursos nesse tempo então durante esses dois anos vai ser válido especificamente indicamos então qual será o prefixo ao qual vamos criar o certificado digital nesse caso é o 200.7.85 máscara 24 vamos salvar para ter o nosso certificado digital já criado quando criamos esse certificado ele vai passar a ser reconhecido nos repositórios dos registros da internet global então ele vai entrar nos repositórios vai ser reconhecido e vai ser indicado também no nosso validador no caixa caixa e validador vai ser entregue essa informação a todos os roteadores os roteadores vão dizer muito bem já conheço essa rede já vejo já encontro o certificado válido para a rede do AS que está originando esta rota então vai passar a um estado diferente no caso válido especificamente a tabela BGP que vamos encontrar no nosso caixa e validador caixa e validador vamos encontrar a informação sobre os prefixos que estão sendo recebidos nos nossos sistemas autônomos no nosso AS 65501 que é o de destino e vai indicar qual é o máximo e qual é o sistema autônomo desse prefixo lembremos que para alguns dos prefixos que tínhamos por exemplo o 192.0.2.0 barra 24 falávamos dizíamos que o máximo recebido no registro da internet era de um 22 e que esse tinha sido desagregado em um barra 24 por isso vemos aqui na tabela o validador além disso vamos ver na tabela BGP o sistema autônomo 65501 vamos ter a informação do estado de validade das redes que estamos vendo através do sistema autônomo 65502 é o nosso sistema autônomo de trânsito veremos também que este endereço 207 85 0 barra 24 que era do cliente final do AS 65509 vai ser encontrado e tido como válido dessa maneira vamos ter então no nosso esquema de roteamento todas as informações de roteamento que recebemos na nossa tabela BGP e sobre essas rotas que estão sendo publicadas e a partir desses estados de validade que são reconhecidos para cada rede recebidas na nossa rede vamos poder tomar cada rota que são recebidas na nossa rede vamos poder tomar decisões sobre como administrar essas redes ou essas rotas que estamos recebendo temos aqui um esquema de validação onde vamos que vamos usar para falar sobre sequestro de rotas que eu mencionado também pelo Guilhermo há pouco quando fazemos a publicação de um recurso ao qual não temos direito de publicar como se veria aqui neste esquema por exemplo então seria o caso de configurar um sequestro um atacante entra no nosso cenário uma pessoa mal intencionada que é o AS6660 que quer fazer uma publicação de um prefixo mas como vemos quer publicar o mesmo prefixo do cliente que estava conectado ao sistema autônomo 65509 ou seja este cliente diz esta rota este endereço é meu eu quero chegar até o AS de destino que seria o AS 65502 então esse AS de trânsito é o AS de trânsito e falamos também e dissemos também agora há pouco quando falamos sobre o IBGP que pelo seu comportamento é um protocolo que sempre vai tomar a informação da tabela do path mais curto que encontrar para poder entregar a informação então neste cenário vemos que no final a rota mais curta o caminho mais curto para fazer a publicação sem ter um esquema de validação porque não poderíamos perceber o que está acontecendo isso se não fosse o caso porque o sistema autônomo está chegando diretamente ao AS 502 ou seja não está passando pelo 509 isso vai mostrar uma rota mais curta na nossa tabela portanto vai se conectar com o destino que é o 65501 e a sua informação será publicada chegando ao destino mas não teremos um mecanismo para perceber se essa informação que está sendo publicada por um sistema de autônomo que não tem o direito de publicá-la este cenário então é visto no nosso caixa validador que já entrou na rede do sistema autônomo 605501 estamos fazendo a validação e vemos que vai aparecer um novo prefixo o mesmo que já conhecíamos antes mas que vai nos mostrar que ou seja é o mesmo máximo 24 mas o sistema de autônomo de origem é diferente neste caso 6660 então nosso esquema de validação vamos ver que vamos reconhecer a rede mas vamos encontrar algo diferente e vamos poder ver a informação de atributos da tabela BGP que é uma rota inválida então teremos uma forma de aí assim de monitorar essa informação antes não sabíamos como fazer mas agora sim falando então de um esquema normal antes não tínhamos como saber então o estado a validade passa a ser o estado passa a ser então inválido uma rota inválida que é a informação que recebemos e a partir daí então com essa informação vamos ver o que queremos fazer com essa rota se queremos filtrá-la se queremos recebê-la portanto esse tipo de rota não deveria entrar na nossa rede outra coisa que devemos considerar neste esquema por exemplo como falavam mencionavam numa pergunta agora há pouco que seria o erro mais comum cometido quando falamos sobre um esquema de interconexões no nível do trânsito que devemos saber com clareza que rotas queremos publicar e as rotas que queremos receber assim poderemos então validar as informações que estamos recebendo e podemos responder a essas informações também corretamente obviamente tomar as decisões sobre um prefixo conhecido um AS conhecido e começar a ver se houve um problema digamos que na criação do certificado digital um problema na configuração do que está sendo publicado ou se estamos falando mesmo de um ataque de um sequestro de rotas e vamos poder estabelecer então qual é o problema aqui com isso então terminamos a parte o cenário de RPKI na prática e vamos entrar um pouco então na questão dos validadores Guilhermo me avisa se eu continuo se eu vou em frente com os validadores e você quer convidar alguém mais ou não pode continuar e com isso já terminamos temos seis minutos apenas muito bem então este seria o software disponível que temos para instalar dentro do nosso servidor cache lembrem que se queremos estabelecer ou construir o sistema de validação para nossa rede devemos ter esse servidor com este software que será o software que vai consultar as informações dos repositórios globais e vai trazer essa informação localmente para que os nossos roteadores a conheçam temos o validador que é um dos mais usados desenvolvido pelo RIPENCC foi um dos primeiros validadores disponíveis tem uma interface gráfica muito boa e nos mostra informações de tudo que estamos validando na nossa tabela de validação como eu mostrava agora há pouco e vamos ver isso de uma forma muito amigável também temos um validador que é o Cloudflare do Cloudflare que é dedicado mais para uso em CDN e outra coisa que vamos e aqui vamos ver muito bem é a separação clara entre a validação que está sendo feita e a informação ou funcionamento que está sendo visto entre os roteadores e o validador com o protocolo RTR outro software disponível Routinator 3000 que é isso foi mencionado pelo LACNOG numa palestra isso é uma versão muito eficiente e indicado como uma característica muito chamativa deste software porque ele é muito eficiente em termos de RAM da memória RAM e de CPU e finalmente entramos no validador Fort que é o validador desenvolvido que foi desenvolvido dentro de um projeto entre o NIC México e o LACNIC e dentro deste validador podemos ver então um desenvolvimento muito eficiente um desenvolvimento também muito leve para executar numa máquina virtual com muitos recursos cada um desses validadores então tem o mesmo uso e o mesmo foco traz informação local dos certificados digitais conhecidos em todos os repositórios dos nossos cinco registros da internet dos cinco registros regionais entrando então sobre diretamente o validador Fort quero deixar aqui a documentação geral para que vocês possam vê-la vocês têm nesses endereços também podem descarregar o validador todas as informações sobre o Fort suas características principais toda a informação então sobre como fazer a instalação desse validador se quiserem utilizá-lo utilizar esse software para ativar o seu esquema de validação finalmente deixo aqui as referências informações que serão muito úteis para vocês e ferramentas que vão ajudá-los primeiro para saber de que maneira vocês estão publicando seus recursos estão fazendo de forma resumida de forma desagregada como podem começar a criar as ruas na página do Milacnic as informações que também existem nos cursos do LACnic sobre BGP sobre RPKI algo de muito muito útil também outra coisa que serviu muito foi tudo que saiu dos tutoriais passados aqui terminamos então a parte dos validadores e RPKI na prática e se ouço perguntas se houver pergunta sim excelente a sua apresentação Erika muito material temos duas perguntas vou primeiro com a pergunta de Hugo Rivera Martínez disse se a minha organização já tem ruas e RPKI mas meus provedores de internet comerciais não tem isso me cria cria algum problema para mim na hora de anunciar meus prefixos aos provedores de camada um através desses ISPs não digamos que pelo que eu entendo da pergunta eles são donos dos seus recursos geraram o seu certificado digital para os seus recursos mas os seus provedores de serviços não tem não estão publicando seus recursos como são recursos que já tem certificado digital não vão ter nenhum problema porque se chegar em alguma rede por exemplo você está falando da tier 3 ou seja onde eles estão fazendo validação eles vão ver de onde eles estão recebendo a informação vão ver que o prefixo é válido vão entrar então no seu caixa e vão encontrar esse certificado digital gerado e lembrem que esse certificado vai ser com o AS do upstream upstream provider dessa forma não haveria nenhum problema se o upstream provider não tem um esquema de validação na sua rede é muito diferente que se o recurso próprio não tiver essa validação então esse recurso por exemplo se ele é entregue sem o certificado gerado aí poderia haver um problema talvez algum problema gerado um problema de validação gerado em alguma rede muito bem Guilhermo Paliero pergunta também se poderia você poderia explicar como é o processo de revalidação quando vence a data quando a data do vencimento da data do certificado isso é automático o sistema avisa antes do vencimento digamos vamos falar de tempos diferentes vamos estabelecer quando por exemplo quando estejamos gerando uma validação temos então tempos que vamos indicar o nosso servidor o cache a conexão para esses repositórios globais então esses tempos vão depender muito por exemplo de como vai for sendo processada informação na rede se estamos falando de endereços ou se este ROA que já venceu temos então que considerar quando estivermos vendo temos que considerar se estamos fazendo alguma validação por exemplo se for direto com uma ferramenta do NACNAPS vamos poder ver se esses prefixos em que estado estão se são válidos se são encontrados mas é algo que nós temos que fazer pessoalmente não nos vai indicar se o certificado está vencido ou não vai aparecer como inválido então nós temos que verificar e a última peço uma resposta muito breve porque já é hora do break Nicolás Acosta pergunta BGP prioriza automaticamente o estado de validação de uma rota diante de um atributo de ASPA não falando sobre BGP BGP não vai tomar nenhuma ação quanto a validade o atributo ou seja essa ação nós vamos ter que configurar essa essa ação na rede indicando o que deveria fazer com essas rotas inválidas por exemplo o BGP o que vai fazer no seu funcionamento normal é quando encontra uma rota mais curta um caminho mais curto ele não vai tomar nenhuma decisão automática a respeito disso desculpe antes de que Nicolás comece que eu não tenha mais chance de falar eu queria apresentar uma pequena coisa antes do Nicolás eu queria apresentar algumas ferramentas que temos disponíveis aguardem um instante que vou procurar a apresentação se você quiser eu vou começando enquanto isso é bem rapidinho é apenas para que conheçam algumas ferramentas e aspectos de boas práticas não falamos nada sobre PeeringDB mas é um banco de dados com informações para fazer Peering ela tem informações de contato e sites de Peering para que as organizações se cadastrem porque é o que outras organizações usam para fazer Peering conosco se a gente quer estabelecer um Peering com outro sistema autônomo vai procurá-lo ali no PeeringDB que é o Peering Database então vão dar uma olhada é muito simples para ser usado mas é um dos bancos de dados que todos os ASN vão olhar para estabelecer trocas de tráfego outro banco de dados que é bastante usado mas é diferente porém uma fonte de informação pública ligada aos PPT ou IXPs ele reúne os dados diretamente dos pontos de troca de tráfego e oferece informações variadas sobre os pontos de troca de tráfego no mundo todo e na nossa região e as informações sobre os que são no LAC IX por exemplo que é o grupo a organização que reúne os IXPs ou PPTs da região e estão aqui neste banco de dados e também tem de outras regiões e podem encontrar dados sobre tráfego agregado tabelas que mostram os sistemas autônomos que estão interconectados questões ligadas a hardware os switchers os routers usados pelos diferentes PPTs então é bastante interessante e tem um app que possibilita fazer consultas a bastantes programas depois temos os MANERS que já devem ter ouvido falar nesta semana e outras vezes é um conjunto de normas que visam reduzir os problemas de segurança com filtragem anti-spoofing coordenação e validação global tem programas para operadores de redes e despesas e CDNs ex-link para que vocês possam acessá-lo quanto às ferramentas eu queria referir especialmente ao BGP Alerter tínhamos falado como monitorar o BGP e a RPKI como configurá-los de fato mas temos que ter uma forma de fazer um monitoramento então o BGP Alerter é uma ferramenta desenhada por Máximo Candela ele fez uma apresentação ontem no LACNOG é uma ferramenta do NTT desenvolvida para monitorar seus prefixos próprios mas é de fonte aberta trabalha em tempo real usando informações em tempo real como os diferentes RIRs e possibilita detectar questões como a perda de visibilidade de um prefixo se ele é sequestrado se nosso sistema autônomo está anunciando prefixos inválidos que não estão abrangidos pelas ruas e muitas outras coisas tem possibilidade de mandar os e-mails via os alertas via e-mail por Slack tem um dashboard de alerta também podem receber mensagens como o prefixo tal foi retirado já não é visível de quatro peers um novo prefixo anunciado pelo AS4 então eles vão mandando informações especialmente útil na hora da implementação do RPKI porque a gente pode verificar quais prefixos são válidos inválidos ou que podem ter certos problemas e abrangidos por ruas o monitoramento forte é uma ferramenta que a gente criou no projeto forte que trabalha com as atualizações de BGP de Raudius e Hyperis funciona com informações diferentes o BGP é uma informação mais voltada para verificar o estado da implementação na região tem os informações de BGP dos IRR dados de registros dos registros dos NROs e com essas informações pode determinar a cobertura por ruas a validade das atualizações BGP classificações por países anomalias as informações de roteamento e aqui tem o link para vocês acessarem e finalmente o InfoRedes que é uma ferramenta também desenvolvida faz pouco tempo que oferece informações de recursos de numeração usando o RipeState que é uma ferramenta do Ripe ou Ripe e é uma adaptação disso aos idiomas e ao uso da região vamos dizer assim que tem um look and feel do LACNIC tem informações sobre e-fault em conectividade RPKI DNS e algumas outras informações úteis para operadores de rede aí tem o link de acesso vocês podem ver todos os os AS e conexões que tem mostra as longitudes tem aqui os números de prefixos vocês colocam o sistema autônomo e vão poder ver a evolução conforme a quantidade de prefixos que eles estão anunciando eu aconselho que deem uma olhada em maior detalhe mas não queria deixar de referir isso agora sim vou ficar quieto e vou oferecer a palavra a Nicolás para que ele faça uma apresentação bem nova que ele preparou muito obrigado Tito agradeço a apresentação bom antes de começar a apresentação eu queria contar um pouco sobre o que vamos tentar ver agora a intenção é uma apresentação para variar eu vou tentar fazê-la rápido uma coisa que é pouco comum em mim e deixar o final para responder perguntas e talvez nós também poderemos fazer alguns comentários sobre o IBGT então suas perguntas as perguntas que possam surgir ao longo da apresentação por gentileza coloquem um espaço para perguntas e respostas também comentários e no final vamos deixar um espaço para isso em torno das 16h55 hora do Uruguai Montevidéu eu estou olhando meu horário aqui agora são 16h15 mais ou menos então até 16h às 16h55 vamos ter um Kahoot com prêmios também com prêmios como todos os demais Kahoot que fizemos e assim um convite para que vocês uma isca para que vocês fiquem até o final vamos começar tentarei compartilhar minha tela espero não criar uma singularidade que acabe com tudo aí está consultou então Tito está sendo visualizada a apresentação sim perfeitamente bom aqui o que está nesse primeiro slide é uma conversa que a gente tem a cada ano com o Guilherme antes de eu fazer a apresentação quando a gente vai planejar o tutorial e todo ano o Guilherme pergunta mais uma vez a mesma apresentação eu digo assim mais uma vez porque a apresentação é um guia isso aqui tem mudado não é que mudou tanto nos últimos anos mas tem experiências novas para referir e novas pessoas com as quais fazer uma troca de ideias então a apresentação é apenas um guia e se vocês tiveram nos últimos dez eventos do LACNIC já devem conhecer parte dela então vamos falar um pouco de BGP quanto a peering e algumas coisas que é importante levar em conta na hora de usar o BGP para estabelecer as sessões de peering então a primeira coisa que vamos visualizar vocês já conhecem isso é uma referência que vocês vão ver que do lado de cada comentário de cada sugestão tem um ícone desses e os significados desde o que seria o que é o mais básico até o mais avançado e o do final acho que o ícone fala sozinho tudo o que não deveríamos fazer então quanto a BGP a questão de BGP multi-hop quando eu faço peering não colocar mais hops do que é necessário é uma possibilidade que temos na hora de configurar BGP em muitos casos não prestamos muita atenção mas é uma medida adicional de segurança se quiserem na hora de estabelecer uma sessão BGP se o meu BGP está em dois hops eu ponho dois e não mais de forma a cooperar evitando que alguém estabeleça uma sessão BGP quando são mais quantidades altas ao mesmo tempo se eu estou estabelecendo uma sessão BGP que sei que está uma determinada quantidade de saltos ou hops eu tenho que ter a quantidade mínima configurada para que a sessão possa se estabelecer usar MD5 para autenticar o peer e para garantir essa troca de mensagens BGP usar listas de acesso para permitir atualizações apenas dos peers e eu configuro na hora de levantar a sessão BGP do meu lado do peer que o router que levanta a sessão BGP eu configuro a lista de acesso para somente permitir atualizações BGP que venham do peer e não de qualquer outra origem depois tem outras técnicas que tem quem use tem até quem usa em alguns casos de interconexões diretas reendereçamento privado ou não publicam para o protocolo IP interno os endereços que usam para fazer o peer tem outros métodos usados em outros casos que são válidos para aplicar em sessões BGP mecanismos para gerar os prefixos aqui eu queria ver com mais cuidado porque é preciso levar em conta estas coisas na hora de gerar os prefixos sempre que possível temos que evitar fazer redistribuições do IGP justamente para evitar como consta do slide propagar para outras redes problemas internos que podemos ter e também não fazer redistribuições de protocolo de roteamento externo do IGP para o roteamento interno as redistribuições certamente existe a possibilidade de redistribuir mas na minha humilde opinião eu acho que as redistribuições deveriam ser usadas unicamente em casos de muita necessidade possibilidade de gestão centralizada de publicações quando a gente quando a gente está em poucas sessões do IGP fazemos poucos peerings não gera maiores inconvenientes mas na medida em que a quantidade de peerings ou de sessões BGP que estamos administrando começa a escalar começa a aumentar então se torna mais interessante pensar em dispor de algum mecanismo mais ou menos automatizado mais ou menos feito em casa tem sistemas comerciais para fazê-lo mas também podem ser implementados em-house sistemas em-house com software de distribuição livre justamente para de alguma forma fazê-lo mais centralizado e automatizado automatizando a questão das publicações do IGP deixar de publicar determinados prefixos por alguma sessões de peerings alterar a sessão BGP de peerings pela qual publico alguns prefixos etc uso interno de comunidade então isso vem de mãos dadas com por um lado pensar em usar diferentes comunidades internas para gerir as publicações usar comunidades não apenas internas mas pré-acordadas ou padronizadas para dar possibilidade às contrapartes de peerings para tomar medidas por exemplo gerar black holes remotos ou outro tipo de coisas tenha cuidado de não propagar comunidades de uso interno que vocês não desejem propagar explicitamente para a contraparte do peerings depois verificar como é que geramos as publicações na hora de publicar nossos prefixos para as contrapartes do peerings então o caso mais comum usado para gerar as publicações é no nosso router aqui eu fiz um desenho que está assinalado como o BR4 que tem uma seção de peerings desculpe o BR1 o BR4 o BR1 o BR2 o BR3 o BR1 seria o que tem uma seção com os outros roteadores com dois Bs então o que se faz com mais frequência para gerar as publicações BGP quando eu configuro a seção BGP entre o meu router BR1 e o router de borda de contraparte para gerar a publicação eu entro uma rota estática que bata justamente com o prefixo que eu quero publicar e faço a publicação desse prefixo na parte de BGP da configuração e gera uma rota estática no zero porque BGP só vai publicar a rota tem presença na rota na sua tabela de rotas então colocando no zero faz com que esse prefixo tenha presença na rota do router e então tenha feito a publicação BGP qual pode ser o problema disso nesse mecanismo o que acontece se a conexão entre esse router de borda e o router de wagens se interrompe tem um problema de conectividade na minha rede fica isolado meu router de borda ou eu tenho a publicação no router de borda com uma rota no zero se eu perco a conectividade e ele fica isolado não faz que eu deixe de publicar a rota a meu peer portanto se eu não tenho um sistema de gestão fora de banda é até mais complicado porque não poderia acessar a meu roteador de borda também não poderia sair da seção BGP para deixar de mandar rotas a contraparte então eles continuariam a me mandar tráfego por esse link e esse tráfego seria descartado no meu router de borda porque está isolado do resto da minha rede então como mecanismo Nicolás são comentários sobre isso esse é o seu exemplo o BR1 poderia ser no caso que você estivesse em um IXP e tivesse um bloco do IXP aduncie-se a rota sim seria um caso que poderia ser comum ou um data center router o resto da sua rede está em uma outra parte se a conexão cair você não consegue pará-lo mais porque em muitos casos de pontos de troca de tráfego o que a gente faz é contratar um tipo de transporte instala seu tráfego ali e conecta com o switch do ponto de troca de tráfego ou a roda do ponto de tráfego mas a gente não tem uma infraestrutura enorme no PTT então como você fala Guilherme se tem só um router ali tem algum problema esse link que pode ser a rede metro entre meu equipamento meu data center e o pool de troca de tráfego ou o data center onde está o PDT que pode ser bastante comum também isso ficaria isolado né esse outro mecanismo que eu queria mostrar a vocês é uma forma de melhorar um pouco a resposta ou o que acontece de melhorar a resposta ou o que acontece diante dessa situação depois de ver isso vamos ver alguma alguma desvantagem nem tudo é positivo temos que tomar algumas precauções mas vamos vamos vendo a modalidade seguinte é igual eu tenho a seção BGP de peering entre meu roteador de borda e o router da contraparte entre o BR1 e o e o da contraparte em vez de gerar e colocar a rota estática no zero no BR1 no meu roteador de borda eu coloco em qualquer outro roteador da rede que tiver ou que tiver um protocolo mantiver ativado um protocolo BGP e falo de BGP como meu roteador no caso seria EBGP então no exemplo eu poderia ter o meu roteador BBR4 o roteador de core 4 falando de BGP com o roteador de borda e eu colocaria a rota no zero no core BBR4 nesse exemplo eu proponho colocar em dois roteadores BBR4 e BBR2 imaginando que todo o core e as bordas conversam em BGP entre eles como tem aqui a rota no centro o roteador de borda BR1 vai ter também a presença na sua rota desse prefixo porque vamos advertir pelo protocolo IBGP EBGP o roteador do core e de borda então ele vai realizar essa publicação porque tem presença na tabela de rotas não por ter uma rota estática mas porque está passando o prefixo está sendo passado pelo roteador de core neste caso se a conexão se interrompe entre aqui se é interrompida a conexão como no caso anterior entre a borda o roteador de borda e o core o que acontece considerando que o roteador de core já não pode advertir o prefixo o de borda deixa de ter presença na sua tabela de rotas de prefixos portanto o prefixo a publicação BGP desculpem vai deixar de ter efeito e automaticamente deixa de ser publicado o bloco sem que tenhamos que fazer nada extra com a vantagem de que no caso que o Guilherme contava que o roteador do core está no nosso data center e o de borda estaria seria um que eu instalei para peering no data no data center do IEXP as desvantagens que isso pode ter pode ter alguma desvantagem a maior desvantagem que eu que vem à minha cabeça é o que acontece com o tráfego por exemplo sobre um ataque ou não mas um tráfego destinado a esse prefixo por exemplo que não tenha uma locação específica dentro da minha rede por exemplo endereços IP totalmente livres ou alguém que esteja realizando um ataque mandando muito tráfego para esse prefixo para saturar o meu link se no caso anterior tínhamos essa rota num roteador de borda o tráfego vai ser absorvido e vai descartar o tráfego não útil por exemplo vai descartar o roteador de borda se eu colocar por exemplo no zero no backbone o tráfego vai viajar até o meu backbone e vai ser descartado lá no router do backbone então diante desse tipo de condição adversa poderia ser identificado como uma desvantagem porque poderia saturar o link entre o core e o roteador de borda de qualquer maneira se é um ataque e satura o link o link de peering também vai ser também não terá muita importância se satura o link com o core claro que eu teria que ter um link com o core pelo menos da mesma largura de banda que o do peering isso seria parte de um desenho razoável portanto não deveria representar um problema muito grande mas é bom saber e é bom comentar e como terceiro e último exemplo eu queria mostrar outra variação disso que seria introduzir esses dois roteadores poderia ser um ou dois como eu coloquei aqui os R's RG R1 esses roteadores são geradores de publicação geradores de rotas esses cumprem uma função similar a que o Guilherme mencionou hoje mais cedo se vocês virem a função que os roteadores para peering cumpriam e os de troca de tráfego poderia ser um router ou roteador por software que não estão pensados para receber tráfego mas apenas para gerar publicações do BGP então nesta variação eu colocaria a rota no zero nem na borda nem no backbone eu colocaria nesses roteadores esses roteadores também conversariam BGP falariam BGP com o Corey com as bordas então quando eu quero publicar uma rota ao meu peer eu gero a publicação coloco a rede na instância BGP de um roteador de borda o número 1 e a no zero eu coloco nos RGRs que são geradores de publicação quando eu coloco a no zero no RGR essa rota estamos falando sempre de BGP essa rota vai ser transmitida até o roteador de borda então o de borda vai ter essa presença na sua tabela de rotas desse prefixo e vai publicá-la no BGP então se acontecer qualquer interrupção entre o link de um router de borda e o decor fará com que então se perca a presença desse roteador na tabela de rotas e deixa de ser publicado o prefixo outra vantagem é que tem os RGRs que imaginem esse cenário mas agora imaginemos também vários roteadores em diferentes IXPs vários roteadores cada um com várias sessões de peering então se eu quero administrar isso eu teria por exemplo usando o primeiro método que nós vimos teria que em cada um desses roteadores de borda configurar todas as decisões de BGP mas também teria que inserir todos os prefixos que eu quero publicar no zero em cada um desses roteadores de borda com esse mecanismo com esses dispositivos RGR de publicação centralizada eu gero as sessões BGP em todos os roteadores de borda mas todos os prefixos eu administro de forma centralizada as no zero nos geradores de publicação então se eu quiser baixar uma rota eu entro no gerador tiro a rota no zero e todas as sessões de peering deixam de publicar essa rota se eu quero acrescentar uma rota nova que já está acrescentada ou já estiver acrescentada nas redes correspondentes da sessão BGP pelas que eu quero publicar eu simplesmente agrego acrescento a no zero e ela começa a ser publicada por todos os links esse mecanismo então dá uma dinâmica extra a isto como diz aqui esse sistema também permite centralizar facilmente o mecanismo de publicações BGP e quando eu tenho isso eu posso usar esses mesmos geradores de publicação para que sejam os geradores de forma centralizada no caso de black hole se eu quiser usar por exemplo os os buracos negros remotos remote black holes e outro tipo de técnicas também pode se complementar isso com algum tipo por exemplo se vocês não quisessem ter problema por exemplo nesta situação o mesmo cenário de ataque onde o tráfego em vez de chegar na borda chegava no backbone que é o que tem a rota no zero o tráfego agora atravessaria todo o backbone e chegaria aos geradores que dissemos que não era desejável que recebessem tráfego então nessa rota usando alguma técnica fazendo uma combinação assim com MPLS ou qualquer outro protocolo eu poderia inclusive definir que o gerador de publicações usando alguma comunidade por exemplo indique ao roteador de borda o gerador indicaria ao BR1 que o roteador de borda poderia ter configurado alguma coisa que ao receber esse prefixo dessa comunidade se colocasse como rota no zero para esse prefixo mas de forma dinâmica para que se eu recebesse um ataque por exemplo um fluxo destinado a um endereço que eu não estou usando na minha rede esse tráfego seja descartado na borda e não atravesse toda a minha rede até os geradores há muitas coisas muitas combinações mais que podemos fazer ou ideias que podemos lançar aqui para acrescentar e tornar tudo isso mais interessante Nico uma coisa que você disse assim de passagem com esses geradores se você tivesse roteadores de borda diferentes em diferentes IXPs e quisesse publicar rotas algumas rotas no IXP e outras em outros em diferentes peerings outra coisa que você pode usar que os roteadores geradores etiquetem comunidades com base nessas comunidades sim como eu posso utilizar também marcar todos como uma comunidade para dizer que os roteadores de borda colocam aí no zero tudo que chegue aí que não tenha uma rota mais específica claro o que eu posso fazer como você disse Guilherme é usar comunidades então vamos supor que eu tenho 10 roteadores de borda e cada um com muitas sessões de peering e eu quero administrar isso tudo centralizadamente através dos geradores eu posso aplicar a mesma configuração a todas as sessões de BGP pré-configurar todos os blocos em todas as sessões de BGP e gerar grupos de blocos associados a comunidade então depois como já estão todos todas as redes já estão eu simplesmente acrescentando ou tirando rotas no zero nos geradores centralizados nos RGRs e em cada uma dessas rotas eu acrescento marco como outra comunidade eu posso brincar com que link eu uso que link eu uso tirando ou colocando posso configurar uma vez nos roteadores de borda e já fica e depois toda a operação eu faço nos geradores centralizados isso seria fantástico é uma coisa que pode ser perfeitamente feita usando esta arquitetura para a publicação sim muito bem mais sobre BGP em geral e rapidamente lembrar que temos que controlar os prefixos publicados verificar que não estamos publicando qualquer coisa tomar muito cuidado com isso por exemplo não publicar prefixos que não são meus não me transformar em trânsito as vezes as vezes por erro de configuração é fácil cair nisso por exemplo estou configurando o roteador de borda de peering na sessão de peering eu tiro um filtro para rearmar e colocar novamente e me esqueço de que o BGP por padrão tem determinado comportamento e começa a publicar tudo que eu tenho e acaba publicando todos os prefixos que eu não queria publicar mas eu também estou publicando o prefixo dos meus clientes que não era a ideia publicar por esse link de peering e coisas do tipo então temos que ter muito cuidado em geral quando faço modificações a uma lista de acesso de qualquer tipo ou uma lista que permita determinadas publicações o ideal é substituí-la por um not out não publico nada arma a lista nova e depois substitua esse nada por uma nova lista para fazer as coisas de forma ordenada e reduzir ao máximo a possibilidade de cometer um erro que todos de vez em quando cometemos controlar os prefixos recebidos também ter controle sobre aquilo que eu recebo usar RPKI usar IRR combinar tudo isso tomar um cuidado adicional com a rota pré-determinada estamos fazendo o PIRIN e não são ou seja não dão trânsito à internet não queremos publicar rotas pré-determinadas só quero publicar o que eu sei que está do outro lado então o tráfego destinado aos PIRs com quem eu tenho relação e não qualquer outra coisa e a mesma coisa também não vou receber vou evitar receber rotas pré-determinadas por esses links filtragem de AS para os clientes que eu não queira dar trânsito onde eu vou permitir a filtragem desses sistemas autônomos também posso permitir o uso de IRR usar RPKI para validar que os prefixos estão recebendo que estão recebendo determinada origem são originados por esse sistema autônomo e não por outro para evitar sequestros adicionais ou intencionais acidentais ou intencionais não publicar AS privados se eu tenho eles dentro da minha rede filtrar eliminar esse AS para que não sejam publicados em todos os sistemas operacionais do roteador para eliminar então os AS privados não publicar redes privadas isso parece algo trivial e bem lógico mas às vezes pode acontecer por uma tarefa de operação normal podemos nos esquecer de filtrar e evitar que sejam propagadas as redes privadas para fora inclusive redes desagregadas e menos de barra 24 por exemplo em IPv4 ou seu equivalente em IPv6 quando fazemos peering com cache para informar prefixos é saudável configurar uma lista de acesso do tipo nada início eu já tinha mencionado em operações normais numa sessão de peering no caso do cache um modelo habitual usado pelos provedores de conteúdo quando instalam um cache na minha rede é solicitar que estabeleçamos uma sessão de peering com os servidores de cache para informar a CDN é o sistema de cache quais são os nossos blocos e assim eles podem então rotear o tráfego dirigido às nossas redes podem desde os servidores não dos servidores locais mas de um site mais remoto para evitar o uso do cache nesses casos se eu uso a sessão de BGP do peering com o meu cache para informar o cache aos prefixos não é necessário aceitar nada que venha do cache então aí precisamos lembrar de colocar uma regra que não permita aceitar nenhum tipo de publicação que venha dos cachos e evitar assim um erro de configuração do cache se propague para a nossa rede já falamos sobre não propagar comunidades de uso interno também é saudável utilizar colocar isso colocar um alarme por exemplo na configuração de BGP que me envia um aviso que queira disparar que queira lançar com esse alarme então o roteador vai me mandar esse aviso se a quantidade de prefixos por exemplo que recebe do peer supera determinado número então quando eu levanto o peer eu devo conhecer qual é a quantidade de prefixos que a contraparte vai me conectar e se são 150 prefixos eu coloco um alarme em 200 se de repente chegar em 200 prefixos e não 150 o alarme vai soar e isso vai indicar ou pode ser um indicador de que a outra parte está tendo um problema ou cometeu algum erro está me comunicando mais do que o necessário nesse caso eu vejo o que está acontecendo e eventualmente poderia chegar até a inabilitar a sessão de BGP para evitar que haja um tsunami de tráfego este é um exemplo este é um exemplo rápido de um modelo geral de funcionamento de caixa local que eu dizia algumas vezes os operadores de caixa o que fazem é pedir-nos que levantemos uma sessão BGP contra os servidores de caixa locais para informar quais são os nossos prefixos como funciona isso normalmente em alguns casos neste caso típico por exemplo é que o provedor de caixa o que faz é receber esses prefixos da minha rede que eu publico através da BGP e informa a um servidor DNS servidor DNS que os provedores de conteúdo tem é um servidor customizado personalizado então quando um cliente da minha rede um dos meus clientes faz a consulta ao DNS autoritativo desse provedor de conteúdo para que esse servidor de DNS responda com o endereço IP do servidor para ir buscar o conteúdo esse servidor DNS customizado não vai devolver sempre a mesma resposta nem sempre o mesmo endereço IP associado ao nome mas dependendo do meu endereço IP vai devolver o endereço IP dos servidores de caixa que eu tiver localmente assim então podem ser os meus clientes podem se dirigir ao caixa local e outros clientes de IAS aos seus próprios locais então essa é a razão pela qual muitos provedores de conteúdo nos pedem que estabeleçamos uma sessão BGP contra a rede deles contra os servidores de caixa deles perdão finalmente acho que é o último slide vamos mencionar algumas dicas rapidamente levar em conta o uso do RTBH que é o Remote Triggered Black Hole um mecanismo que serve para evitar um ataque principalmente os de denegação de serviço que procuram saturar o meu link então que chegue no meu link de borda se propaga para dentro da minha rede então a ideia é colocar uma rota no zero para esse prefixo que está sob ataque e uma rede e a rede na rede da contraparte do PIRIN para que não seja não na minha rede para que a minha contraparte seja a que descarta o tráfego pode-se usar técnicas de Black Hole locais o que o Guilherme mencionou mais cedo acho que é algo bastante mencionado sobre a questão de roteamento e acho que aqui há um balanço um equilíbrio sobre como eu distribuo o tráfego no caso em que tenhamos por exemplo multi-homing ou mais de uma sessão de PIRIN contra um uma contraparte na troca de tráfego como eu distribuo esse tráfego por esses vários links o que eu faço normalmente é desagregar se eu tenho um prefixo então barra 22 vamos imaginar eu desagrego eu tenho dois links de PIRIN eu posso desagregar em quatro prefixos barra 24 e publico dois prefixos por um link ou dois prefixos por outro link e assim eu estou desagregando estou publicando em vez de num só bloco barra 22 que poderia mas poderia também saturar um link então eu divido em barra 24 então eu estou publicando quatro blocos em vez de um lembrem que há mecanismos para minimizar a propagação disso para fora da rede da contraparte com a que eu estou fazendo o PIRIN por exemplo usando por exemplo eu poderia publicar para minha publicar a minha contraparte os quatro barras 24 quatro blocos barra 24 mas eu publico para essa comunidade no export e ela não vai publicar com a que está fazendo no PIRIN esses quatro blocos só vão viver na rede que eu tenho junto com a contraparte do PIRIN além disso eu publico o prefixo barra 22 o agregado sim a comunidade no export esse sim vai ser propagado para o resto então o tráfego que vier por esse prefixo quando chegar na minha contraparte vejam que o resto só vão ser visto pelo barra 22 só vão ver o barra 22 mas então esses quando chegarem na minha na minha rede na minha contraparte vão ver quatro blocos específicos quatro barra 24 então vai ser dividido e vai vir para mim pelos dois links dessa maneira eu posso fazer essa engenharia de tráfego desagregando mas sem propagar para além da minha contraparte esses blocos uso de comunidades acordadas entre os PIRs para conversar para muitas coisas para coordenar ações e essa era a apresentação de hoje Guilherme você ficou surpreso terminei rápido até eu fiquei surpreso nunca nunca fiz tão rápido também não é uma apresentação que tem que terminar porque sempre continua ela começa assim mas ela não tem que terminar você deveria você poderia ter me deixado falar nessa apresentação podemos fazer uns minutos tenho muitas perguntas gostaria de fazer pelo menos duas acho que temos até cinco e dez acho que até cinco fazemos uma pergunta rapidinho depois passamos ao Kahoot as perguntas são todas em espanhol então não vou repetir o idioma Marcelo Souza pergunta além dos com os RRs além dos você pode se usar confederações BGP isso não ia diminuir a quantidade de publicações BGP sim você pode usar muitas coisas eu não quis entrar em detalhe a resposta é sim pode usar configurações BGP refletores de rotas em muitas sessões de peering como o Guilherme explicava hoje que fazem os IXPs colocando um roteador central que é só para trocar rotas é algo parecido ao refletor de rotas sim a resposta é sim pode ser feita Carlos Sotomirano tem duas perguntas eu leio as duas juntas seria boa a opção anunciar para o SPF e o BR1 a rede que eu quero anunciar ao PIR você poderia fazer porque você geraria a presença na tabela de rotas isso tem um efeito eu sugiro aí usar BGP é melhor usar BGP como IBGP você tem todas essas vantagens dos geradores centralizados que dissemos e usos de comunidade se não você pode ter complicações então o melhor é separar o protocolo de roteamento interno o SPF como você diz do outro IBGP e usar IBGP para as publicações e o SPF deixar só para o roteamento interno ela só está mirando novamente é uma lista de redes de Bogon mantida por CIMRU o CIMRU você usou para os filtros de entrada sim sim você pode usar a lista de redes de Bogon estava na apresentação anterior e me obrigaram a tirar slides da minha apresentação senão eu não teria terminado a tempo se você usar filtros Bogon tem que manter atualizado não é colocar e deixar aí esquecer tem que autorizar o que é divertido dos Bogon a lista básica que quando houve esgotamento de IPB4 a lista básica de Bogon são três rotas só três rotas há uma outra estendida que é um pouco mais ampla mas Facundo Townhouser diz rota predeterminada usar a apreendida por BGP ou usar estáticas com tracking eu diria só para brigar com Facundo eu diria nenhuma das duas isso já é uma questão pessoal uma preferência de cada um isso é discutido eu não recomendo usar uma rota predeterminada apreendida do outro porque eu quero controlar a minha rota predeterminada se o outro comete um erro e deixa eu publicar eu fico sem saída então isso não é para peering é só para trânsito eu prefiro gerar a minha rota predeterminada e uma forma é fazendo tracking ou outra gerar a rota predeterminada no roteador centralizado que eu mencionava ótimo e a última Guilherme Paliero IPv6 recomenda-se publicar o barra 48 ou resumir em redes menos específicas ou sumarizar em redes menos específicas boa pergunta essa eu poderia ter feito no IPv6 recomenda-se não sumarizar a recomendação é desagregar ou seja seria o contrário desagregar o menos possível mas se você tiver o barra 32 alocado por IPv6 e já tem volume de tráfego IPv6 suficientemente grande como para se você não publicar esse 32 por um link vai se saturar esse link você não vai ter outro jeito que dividi-lo levar a 32 ou menores então desagregar o menos que você puder é minha sugestão e usar a comunidade no export para publicar os blocos mais específicos e publicar super blocos sem nenhuma comunidade para que se propaguem e os outros vivam só nos seus peers essa seria a resposta que eu daria ótimo Emmanuel Serrano eu tenho IPv6 os barra 48 podem ser publicados o barra 48 pode ser publicado em três links diferentes com o mesmo ISP essa pergunta é sensacional o que acontece com o roteamento de coisas de prefixos mais longos que o barra 48 deixo essa pergunta para você joguei lenha no fogo bom sim poder pode tudo se pode tudo pode ser feito mas o problema é o que vai acontecer depois ou seja provavelmente o que acontece é se você tiver muito tráfego pode saturar um link depois na rede da tua contraparte o teu peer você não sabe o que acontece você também não tem controle sobre isso pode ser que o peer absorva todo o tráfego e termine vindo para a sua rede todo o tráfego vindo por um desses links para a tua rede então pode acontecer qualquer coisa outra vez eu acho que gostaria de falar um pouco sobre isso porque eu acho que a pergunta é muito boa do Manuel Emanuel há duas coisas aí se você se refere que você tem três links com o mesmo ISP que é o teu upstream você pode chegar a combinar com o seu upstream com não sei tomando uma cerveja você acrescente esse barra 48 em vez de barra 48 você passe um barra 50 mas esses anúncios não vão passar pelo provedor pode servir para fazer engenharia de tráfego local essa seria uma e a outra é combinar isso de alguma forma como comunidade se você tiver o mesmo roteador os três links por mais que o provedor tiver roteadores diferentes se você tiver os três links no mesmo roteador você pode configurar e o carrier do teu provedor também porque ele tem que configurar o tráfego que vem para você e você o tráfego que vai para ele então cada um configura para o seu tráfego de saída então você pode configurar o que se chama BGP Multipath que habilita o BGP a instalar mais de uma rota na tabela de roteamento de rotas então isso trunca os 270 mil que faz o BGP para terminar com uma rota só ele acaba cortando e o que permite é manter mais uma rota para o mesmo prefixo e dessa forma você publica o mesmo barra 48 por mais de um link com o mesmo ISP o tráfego estaria mais equilibrado porque se equilibra por fluxo o Nico me fez lembrar dos links satelitais links por satélite multipath sim é feito algo que não fazemos muito porque isso se faz levantando sessões com as LUPAC não com as WANES e tem que ser programada de outra forma tem que fazer chegar o próximo salto que não está estritamente conectado ou na época que nós tínhamos rádio links com tudo bom sim mas é possível sim é possível fazer e se você não pode agregar pode usar esses mecanismos de equilíbrio usando o multipath muito bem ótimo acho que foi um excelente um excelente tutorial muito material muitas perguntas obrigado a todos que estiveram conosco infelizmente ficamos sem tempo e como será tchau tchau